Eu era criança, mamãe levava a gente no pediatra quando chegava perto dessa temperatura abaixo aí do inverno, para ver lá um preventivo por causa de alergia, doença respiratória e tal, e o médico vinha com uma ampolinha, nossa como doía aquela, para a gente ficar com uma espécie de anticorpos, uma prevenção, não faz tanto tempo assim, mas os brancos surgiram, mas deve ter coisa mais moderna para a gente fazer um preventivo nessa época do ano, por isso nós convidamos Maria Sol de Taubin, ela é pneumologista, para falar sobre esse assunto, por que que acontece essa situação tão desconfortável nessa época de frio, tudo bem? Tudo, Jóia. Agradeço o primeiro convite por estar aqui hoje, acho que com relação à prevenção das doenças respiratórias no inverno, certamente a medida mais eficiente são os hábitos das pessoas, né, então dormir adequadamente, ter um hábito saudável de alimentação, isso que faz diferença para a imunidade efetivamente e com certeza a vacina da gripe é o que realmente vai fazer com que as pessoas se tornem mais resistentes para passar o inverno livre de doença. Então, existem grupos especificamente idosos, crianças especificamente menores de 5 anos, pessoas com doenças crônicas, né, então doenças do pulmão, doenças do coração, doenças renais, etc. Até profissionais de saúde são, é uma população mais susceptível mesmo a ter infecções respiratórias virais, né, que é o mais comum nessa época do ano pela própria característica do clima, né, então esse ar frio e seco propicia a transmissão das doenças virais, que são os principais agentes nessa época do ano. Agora, a ironia do destino, né, com a temperatura fria, a tendência nossa é o ambiente, né, torná-lo mais resistente na entrada do frio, eu penso eu, não sei você que é profissional, pode dar uma formação de fungo, né, então o ideal é abrir sempre a casa. Sim, a recomendação é que o ambiente ele seja arejado, né, que haja circulação de ar e que você não fique, na medida do possível, em ambientes muito aglomerados, justamente por essa facilidade de transmissão de doenças nessa época do ano especificamente. então, shoppings, eventos religiosos, onde você tem um cinema, uma concentração muito grande de gente no mesmo lugar e fechado, isso é uma situação que você deve procurar evitar de uma maneira geral, né. O cinema geralmente é todo acarpetado, né, carpete é um negócio também danadinho. Exatamente, especificamente nesse contexto, para o indivíduo que é alérgico, outras coisas podem desencadear sintomas respiratórios, além do próprio clima, né. Então, além dessa nossa conversa sobre as infecções virais e o clima, tem aí o papel dos ácaros e dos fungos, que podem servir como um fator de piora no indivíduo que tem alergia respiratória. Agora, Maria, eu vejo algumas situações em que as pessoas têm que procurar um alergista, né, por causa desses problemas respiratórios que se agravam nessa época do ano em que o frio toma conta. Cada um tem uma vacina própria que é produzida até do seu próprio humor, seu próprio organismo? Sim, a variabilidade, ou seja, o que uma pessoa tem alergia não significa que a outra vai ter também, isso é muito individual, né. Esse trabalho junto com o profissional da alergologia, que é a especialidade médica que a gente tem, que acompanha especificamente os quadros alérgicos, traz bastante resposta e principalmente orientações comportamentais para situações específicas no contexto alérgico, né. Então, às vezes a pessoa não identificava que tinha alergia a alguma substância específica ou mesmo algum alimento em específico. Quando ela faz essa avaliação mais direcionada e passa a evitar aquele grupo de substâncias a qual ela descobriu ser alérgica, muitas vezes ela passa a ter uma melhora do quadro, né. Então, é sim bastante interessante essa avaliação mais a fundo. Decoração da casa, né, é um outro aspecto que eu acho que é importante a gente abordar. Sim. Quarto de criança, aí bota aqueles bichinhos lindos, lindos de pelúcia, né. E não se toca que a criança vai desenvolver algum processo alérgico em função disso. Quando o indivíduo tem alergia, uma das primeiras coisas a serem feitas, antes de usar remédio, inclusive, é higiene, o controle do ambiente, né. Aquele quarto, aquela casa tem que ser segura para aquela criança ou aquela pessoa com alergia. Então, evitar acumular muitos objetos no quarto que a criança dorme. Isso inclui as pelúcias, mas também cortinas, travesseiros, almofadas em excesso, tapete, carpete. Ou seja, quanto menos coisa disposta em superfícies tiver naquele cômodo, menos vai acumular poeira doméstica, menos vai acumular ácaro. E, consequentemente, aquele indivíduo não vai ter mais um fator para desencadear suas crises de alergia. E se a criança gostar também de um gatinho e de um cachorrinho vivos? A gente sabe que existe um envolvimento emocional com animazinhos domésticos, né. Em algumas famílias é especialmente difícil a gente passar recomendação para não ter o animal doméstico. Mas a gente sabe que pelo de animal é bastante alergênico, né. Tem bastante antígeno que pode desencadear alergia. Então, se puder não ter é melhor, mas se tiver que aquele animal não fique no quarto de dormir especificamente, porque o pelo cai naquele cômodo e aí mesmo o animal não estando lá à noite, por exemplo, aquele pelo está lá, né, e a criança vai dormir ou a pessoa vai dormir e vai ter, pode ter crise por conta do contato com aquilo. Alô, papai, alô, mamãe, vocês que estão aí assistindo, vou falar sobre uma coisa muito séria. Cigarrinho, cigarro também não presta no ambiente fechado, tanto no trabalho quanto em casa. Bom, penso eu, vou tirar a dúvida com a Maria já já, hein, na volta da entrevista. Não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto